Olá gente, boa tarde, bom dia, tudo bem? Então hoje nós vamos começar o nosso quarto bimestre, para o nosso último capítulo e vamos falar sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então agora a gente vai entrar em uma questão mais de ecologia, a gente vê algumas coisas relacionadas a unidades de conservação. Áreas protegidas, as famosas APAS, são áreas especialmente demarcadas cuja principal função é a conservação e preservação dos recursos naturais ou culturais a elas associados. Então nessas áreas protegidas, elas têm grande função de medidas de conservação e preservação. Tanto que a gente pode perceber que aqui no Rio de Janeiro nós temos várias áreas protegidas. Por quê? Porque há muito tempo não existia essa visão, gente. Há muito tempo, cada vez mais estavam com essas questões de explorações do meio ambiente, explorações de mata, de floresta e não se preocupavam com isso. E como o Rio de Janeiro sempre foi um estado onde tinha muita industrialização, muita movimentação de pessoas, principalmente pela presença de porto, aqui a exploração foi muito grande. Só que nós temos um bioma que é particular do sudeste, que é a Mata Atlântica. E por conta de todas as explorações, a Mata Atlântica foi considerada como um dos biomas com maiores riscos. E é o bioma mais ameaçado do Brasil. Por conta disso, o que começaram a criar as medidas? Vamos ter que preservar as pequenas áreas que ainda restaram de massa da floresta da Mata Atlântica. Então, a gente tem floresta da Tijuca, a gente tem Serra dos Ogos, a gente tem Serra de Três Picos, são várias áreas que elas são delimitadas. Existem delimitações, separações, que ali existem projetos de concentração, preservação para que aquele local, aqueles recursos naturais sejam preservados. Também podem ser definidas como uma área terrestre ou marinha, protegida e dedicada à proteção e manutenção à diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados, manejados através de instrumentos legais ou outros instrumentos efetivos. Então, a gente não vai pensar que a área protegida é apenas uma área terrestre. Existem em Fernando de Noronha, não sei se alguns de vocês já foram, espero que um dia vocês tenham essa experiência maravilhosa. Fernando de Noronha é uma área protegida, é uma ilha e toda aquela parte oceânica, ela é protegida pela presença de muitos corais. Que coral, os corais são coisas muito importantes para a diversidade, para a manutenção do ecossistema marinho. Então, ali, ela precisa ser muito protegida por conta dessa grande importância. Então, quando você vai em Fernando de Noronha, tudo acaba sendo muito caro. Tudo assim, existem muitas regras por conta de ser uma área protegida. Então, assim, é muito bonito, mas qualquer pessoa que você perguntar que já foi, ela mesmo comenta que é uma coisa cara. Não sei se você já viu, até recomendo, tem o stand-up do Whindersson. Até no Netflix, tem uma hora que ele fala da lua de mel que ele teve, que ele foi lá, em Fernando de Noronha, e ele comenta como é muito caro lá. É claro que ele exagera por questão de comédia, mas realmente é muito caro. Por conta de ser uma área protegida, tem muitas regras, tem muitas exigências, muitas delimitações por conta disso. A criação de áreas protegidas é considerada uma das principais estratégias para assegurar a conservação da biodiversidade e para o controle do território, já que estabelece limites dinâmicas de uso e ocupação específicos para resguardar biomas, como eu falei no caso aqui da Mada Atlântica, ecossistemas, igual eu falei desse lado, que é no de Noronha, porque é aquele ecossistema marinho, e espécies raras é uma ameaçada de extensão, como conciliar a conservação e desenvolvimento local. Como assim, professora? Além de a gente querer preservar um bioma, preservar um ecossistema, muitas espécies também acabam sendo necessárias por conta de espécies, criação de áreas protegidas. Em seropédia, às vezes já passaram pelo arco metropolitano. Tem um momento que tem um viaduto, uma subidinha do arco metropolitano, que ficou muitos anos para esse pequeno viaduto ser construído. Por quê? Porque, é claro, toda construção precisa ter uma deliberação, todo o mapeamento de biólogo lá, para liberar algumas coisas legais relacionadas àquela área, por questão de conservação, de impacto ambiental. Um biólogo descobriu que naquela região tinha uma espécie de pereca ameaçada de extinção. Por conta da presença dessa pereca, eles tiveram que desviar a rota do arco metropolitano e fazer esse viaduto em outro local. E aquela área passou a ser uma área protegida, porque descobriu que ali tem uma espécie ameaçada de extinção. Vamos começar a corrigir o termo, gente. Nunca fale espécie em extinção. Quando a espécie tem extinção, é porque ela não existe mais. Agora, a espécie ameaçada de extinção, é uma espécie que tem uma abundância, um número de indivíduos muito baixo, e isso indica que, rapidamente, ela pode passar a não existir. Então, isso é ameaçar a extinção. Igual quando a gente fala do bicoleano dourado, da baleia, de golfinho, muitas espécies, elas estão ameaçadas em extinção. Histórico da criação de áreas protegidas no Brasil. Os primeiros esforços para a proteção de áreas no Brasil tiveram início no período colonial, para garantir a proteção de determinados recursos naturais, como madeira e água. Regimento do Pau Brasil, uma das primeiras leis de proteção florestal brasileira, que o que todo mundo sabe, aprendeu a história, que o Pau Brasil foi altamente explorar. Como eles viram que, cada vez mais, foi difícil de contar o Pau Brasil, criaram essa lei para controlar essa exploração, senão a gente ia acabar tendo essa espécie entrando em extinção. Carta Regia assegurava a conservação das matas, proibido o corte de árvores de espécies novas, sem autorização da coroa. Olha como eu estou falando de uma coisa antiga. Já na época do Império, algumas áreas como a Serra da Cantareira, em São Paulo, a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, foram protegidas para garantir o abastecimento de água nas principais metrópoles brasileiras, para ver como a criação da Floresta da Tijuca é muito antiga. Para quem já fez todo o percurso lá, também consegue perceber que tem fontes de água pelo caminho. Quando eu vejo a importância que tinha essa questão do abastecimento da água. O Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro parque criado no Brasil em 1937, depois da criação do Parque Yellowstone nos Estados Unidos, em 1832. Esse parque, gente, existe até hoje e é considerado o maior parque nacional da América Latina. Ele é enorme, é lindo, tem várias montanhas, é um lugar muito bom de se visitar. Mas por que proteger áreas? Proteger áreas é uma das ferramentas mais eficientes para a conservação da biodiversidade, da quantidade, da variedade de espécies de seres vivos. Não estou falando só de animais, estamos falando também de plantas, de fungos, de vários outros seres vivos. É um método provado e comprovado que tem sido aplicado há mais de um século para conservar a natureza e os recursos culturais a elas associadas. Elas proporcionam uma ampla gama de benefícios sociais, ambientais e econômicos para as pessoas e comunidades em todo o mundo. Mais que um instrumento de conservação da natureza. Elas são vitais para responder a alguns desafios mais importantes da atualidade, como a segurança alimentar, o provimento de água, de saúde, bem-estar humano, a redução no risco de desastres ambientais e mudanças climáticas. Parem o tempo e reflitam todas as questões que ficamos falando o tempo todo. Ah, coisas de professor de ciência, professor de biologia, falam o tempo todo como é importante preservar. Reflitam o que nós estamos vivendo agora. Parem uns 10 minutinhos e pensam no que vocês estão vivendo nessa pandemia. A pandemia, toda essa questão do vírus, um vírus novo. Ah, é criado em laboratório. Não, gente. Esses vírus acabam acontecendo na nossa espécie, na espécie humana, porque cada vez mais a gente está desequilibrando o ambiente florestal. Um ambiente onde ali, aquele vírus que existia no morcego era um vírus totalmente comum. Um morcego já estava habituado. Alguns morriam. Alguns sobreviviam. Algo comum de controlar aquela espécie de morcego. Cada vez mais a gente entrando no meio da floresta, a gente consumindo animais silvestres, a gente criando animais silvestres. Cada vez mais a gente tem o risco de pegar doenças que nunca conheciam, nunca conhecemos. Não sabíamos como era. Cada vez mais a gente está entrando num ambiente que nós não temos preparo, nós não aguentamos. Tanto que muitas vezes, a gente teve agora pouco tempo também, antes da pandemia do coronavírus, tivemos um grande surto de febre amarela no Rio de Janeiro. E tudo isso foi acometido por conta da gente estar destruindo o habitat natural dos animais. Esses animais começam a habituar os ambientes urbanos, começam a chegar perto das nossas casas. Então, vinham os macacos, vinham várias espécies que o Aedes aegypti começou a picar, começou a gerar todo esse rebuliço da vida amarela. Então, tudo isso é acometido pelo desequilíbrio causado por nós ao ambiente florestal, ao ambiente silvestre, ao ambiente rural. Isso tudo impacta, isso tudo vai gerando essas coisas, que é muito fácil a gente tentar culpar a China, culpar vários outros países, e tirar o nosso da reta. Nós somos ocupados. Nós que estamos cada vez mais participando desse equilíbrio. Contribuição das áreas protegidas. A cada três das maiores metrópoles mundiais, uma amestecida por uma água potável, a divina de uma área protegida. Amazena uma grande quantidade de carbono. É muito importante, porque precisa fazer essa reciclagem, gerar esse ciclo, manter o ciclo do carbono, porque o carbono acumulado gera também muita poluição, tem muitos problemas nos impactos ambientais. Contribui para a saúde humana, por serem pontos de ar, água limpa, e pelo histórico e potencial de novos medicamentos. Ajuda a reduzir os riscos e consequências de fenômenos extremos, como as inundações, tempestades marítimas, secas e elevação no nível médio do mar. Além disso, gente, é muito saudável, é muito bom emocionalmente a gente ter contato com o florente, a gente ter contato com o meio ambiente. Uma vez eu li um trabalho interessantíssimo que falava sobre questões de depressão, ansiedade, que são as doenças do nosso século, a doença que está frequente em qualquer lugar. E diz que se você, pelo menos uma vez por semana, tiver um contato com a natureza, faz uma trilha, visita um parque, vai na praia, e isso te alivia em 90% todos os estresses diários, que é aquele estresse de você, a pressão do trabalho, o estresse de você estar em um ambiente muito barulhento, com buzina, gritaria, tudo isso, estresse de prova, estresse de pressão de passar no vestibular, todas as questões, você consegue ter um alívio quando você se sente em um ambiente tranquilo, em um ambiente calmo. Então, essas áreas também influenciam, ajudam muito, colaboram muito na questão nossa emocional. Contribui para a segurança alimentar, questões de estoque de pesca, preservação de parênteses, vestidos dos cultivos, saúde, os polinizadores. Para você ter noção, gente, a Europa, que tem assim, um histórico muito maior do que a gente, e de industrialização, chegou num ponto que eles começaram a eles mesmos plantar flores. muitas flores têm caminhos, às vezes, você vai andando na Europa, em algumas cidades, que são caminhos enormes de flores, você pensa, ah, isso é por beleza. Não, é por atrair polinizadores, porque já estava muito raro ir todo o cultivo, todo o plantio, seja de soja, seja de feijão, vai ser desses polinizadores, porque senão as plantas, elas não vão ter o cruzamento, não vão ter toda a proliferação da espécie. então isso não vai adiantar. Oferecem meio de vida e postos de trabalho a milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas pessoas trabalham nessas áreas protegidas, então isso gera emprego. Então agora a gente vai dar uma parada e vocês vão fazer os exercícios. E esse instante a gente continua na próxima aula. Então façam os exercícios com calma. Está vendo que existe exercício, um exercício que eu passei para vocês de uma questão e é uma questão que eu quero que vocês tirem foto, vamos esforçar de ser uma foto boa, e me devolvam a resposta. Então pense, escrevam. Ah, professora, mas o que eu escrevo? Escrevem aquilo que vocês acham importante. Viram nessa aula, eu expliquei várias coisas para vocês, mas eu quero que vocês escrevam o que você acha, porque esse assunto, gente, não é um assunto novo, é um assunto que a gente fala o tempo todo em televisão, a gente fala o tempo todo em várias aulas, a gente escuta várias pessoas falando, então vocês já têm um pré-conhecimento. Então eu quero saber aquilo que vocês acham, a opinião de vocês. Então escrevam nessa questão e depois passam para mim. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.